Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independentemente do tempo que esteja. Eu vim trazer uma palavra rápida que o Senhor tem colocado faz tempo no meu coração, que se encontra no Salmo 125, verso 1, que fala assim, Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do Seu povo, desde agora e para sempre. Meus queridos, às vezes no dia a dia a gente enfrenta várias situações, às vezes na escola, no trabalho, às vezes até em relação à família, que às vezes acaba nos abalando, principalmente emocionalmente. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, sem que atitude tomar, ficamos mais perdidos que, como diria aquela expressão, mais perdidos que saem tiroteia. E às vezes a gente requer uma ajuda, mas às vezes tem pessoa que quer nos ajudar, mas também não sabe como ajudar. Mas, que nem esse versículo fala, tem uma pessoa, tem um que pode nos ajudar. E esse alguém, ele está todo dia conosco, nunca nos desampara, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. E aqui mesmo nesse versículo fala, que se nós confiarmos nele, ele nos faz tão forte como um monte de cião, que ele se encontra à volta da cidade de Jerusalém. Pode vir ventos que for, tempestade que for, que ele continua lá, firme e forte. E é assim que fica a nossa confiança no Senhor. Ele nos fortalece e não há nada, 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 que possa nos abalar. Porque o Senhor, ele é a nossa força, ele é nosso escudo e nos protege de todo o mal. E não há consolo, não há algo que possa nos proteger mais do que o nosso Senhor. E assim como o verso 2, fala também que assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim ele está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Então se a gente confiar no Senhor verdadeiramente, ele não vai estar só conosco naquele momento. Só naquele momento ele vai ajudar e depois vai sair e nunca mais vai ficar do nosso lado, não. Ele vai estar para sempre. Porque quando nós confiamos no Senhor, ele sente que nós estamos nos entregando a ele. E é isso que ele quer ver de nós, nos entrega, porque que pai que ao ver que seu filho não precisa de ajuda, não iria ajudá-lo. Às vezes o Senhor, ele só espera um passo nosso, às vezes uma única atitude para que ele nos ajuda. E não há nada, 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 nada impossível para Deus. Por isso não adianta você achar que o teu problema é maior que o teu próximo, porque Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Por mais difícil que está sendo o seu dia a dia, por mais difícil está sendo a situação que você está enfrentando. Deus tem uma palavra para você, Deus está falando que ele não está te desamparando, ele não te desamparou esse tempo todo porque ele está do teu lado, ele te fortalece. E não adianta nada ele te fortalecer se você não se entregar no Senhor. Porque ele te dá força, mas ele quer que você se apoie nele também. Porque não adianta nada ter um pilar aqui do teu lado para te ajudar em qualquer coisa se você não se apoiar nele. Por isso o Senhor te convida a você confiar, a você se entregar, porque ele te ama e quer o seu bem. E foi isso, essa palavra que Deus colocou no meu coração. É bem simples, um pouquinho rápida. Mas eu peço também que os irmãos, vocês me ajudem a divulgar esse vídeo, porque Deus colocou no meu coração. E eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, dão like, ative o sininho, que eu quero ajudar a divulgar o Evangelho, não só em corpo presente, mas também através das redes sociais. E eu peço que vocês me ajudem a divulgar a palavra do Senhor, amém? Fiquem com Deus e uma paz a todos. Fiquem com Deus e uma paz.